E aí, eu sou o Noilão pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E hoje eu tô aqui no PKXD E não galera, vocês não estão vendo errado Sim, esse daqui é o Fidelis, mas sou eu que tô falando com vocês Ai meu Deus Porque hoje eu vim aqui no PKXD E galera, eu entrei na culta do Fidelis Exatamente, por quê? Porque hoje a gente vai trollar a culta do Fidelis E vai ser muito, muito legal Só que antes da gente começar a trollagem Eu quero ver quem consegue deixar um like Se inscrever no canal e ativar o sininho, tá? Então ó, faz tudo isso rapidão Porque não dói a mão e não cai o dedão E eu quero ver quem consegue deixar o like Antes da gente chegar na casa dele que tá logo aqui na frente Então vai galera, vai rápido porque a gente vai patinando E aí pra chegar é rapidinho Quer ver ó, um, dois, três E chegamos Prontinho galera, a gente tá na casa do Fidelis E agora a gente pode começar a bagunçar o que a gente quiser galera Olha só, a gente consegue editar a casa dele Meu Deus A gente também consegue olhar os pets do Fidelis A gente consegue excluir quem ele tem amizade A gente pode fazer o que a gente quiser com a conta dele Porque ela é nossa E também a gente pode gastar gemas Mas galera, a maior trollagem que a gente vai fazer No vídeo de hoje não é nada disso Porque eu fiquei pensando O que que eu posso fazer na conta do Fidelis? E eu fiquei assim o dia todo Eu fiquei assim, matutando na minha cabecinha Qual seria a melhor trollagem pra eu fazer Cadê o gesto de ficar matutando De ficar pensando O Fidelis não tem o gesto de ficar assim com a mãozinha na boca? Eu fiquei assim o dia todo O que que eu vou fazer com a conta do Fidelis? O que que eu vou fazer? Porque eu pensei em excluir os pets dele Aí eu feio Isso vai ser muito trollagem Aí depois eu pensei E se eu apagasse as casas dele? Aí eu pensei Isso é muito trollagem Aí depois eu pensei Isso é eu excluir os amigos dele Só que aí eu pensei O Fidelis vai ficar praticamente sem conta do PKCD E aí na hora eu pensei Aham Exatamente isso Ele vai ficar praticamente sem conta Então é isso que a gente vai fazer Hoje a gente vai banir a conta do Fidelis, né galera? Então vamos dar um jeito da conta do Fidelis ser excluida no PKCD Mas antes Vamos deixar a conta dele com o nosso formatinho aqui Com a nossa roupa, né? Porque eu não quero ficar jogando assim Olhando parecendo que eu sou o Fidelis, né galera? Porque senão vocês vão ficar confusos Achando que ou é o Noila ou é o Fidelis Ou é o Fidelis ou é o Noila Então vamos montar a roupinha igual a nossa aqui Que é bem facinho de montar, ó Vamos ver se ele tem as roupas, né galera? Se ele for meu amigo de verdade, ó Ele tem Ele tem minha camisa Vamos ver se ele tem os shorts agora Cadê os shorts? Os shorts ficam por aqui Agora só precisa colocar o sapato que ele não vai ter O sapato igual o meu Ah, ele tem, ó O Fidelis tem todas as roupas Prontinho Viramos a gente Então agora a gente vai dar um fim na conta do Fidelis E pra isso a gente vai ter que dar com a nossa roupinha Porque se um dia ele recuperar a conta dele Ele vai saber quem fez isso Então a atelagem vai ser bem direcionada Vai ser muito, muito legal Então vamos lá Só que na verdade, galera A gente não vai banir de verdade a conta dele do PKSD Porque não tem como fazer isso, né? Pra uma conta ser banida Ela tem que infringir regras no PKSD Tipo... Eu não sei quais são as regras, né galera? Mas se você infringir regras Você pode ter a conta banida pra sempre Só que eu Não sei como é que é a regra Então como é que eu vou infringir? E mesmo que eu soubesse Eu também não ia infringir nenhuma regra Quebrar nenhuma lei Pra poder só trollar o Fidelis Então o que eu vou fazer É mudar a senha da conta dele Eu sei o e-mail dele Eu sei a senha Então eu vou mudar a senha dele Por alguns instantes, né? Até ele não saber qual que é a senha E achar que a conta dele foi banida E logo após eu mudar a senha Eu vou ligar pra ele Chamando ele pra jogar comigo Então é isso que eu vou fazer agora Eu vou mudar a senha da conta dele Vou chamar ele pra jogar comigo E eu quero ver qual vai ser a reação dele Porque ele não vai conseguir jogar com a gente E vai ser muito, muito, muito engraçado Então eu vou trocar de conta E eu já volto Dois mil anos depois Prontinho, galera Já liguei pro Fidelis Tô esperando ele entrar aqui Pra gente jogar E agora é só esperar Porque eu já estou na minha conta Como vocês podem ver aqui, ó É a minha contazinha normal E agora eu quero ver Qual vai ser a reação do Fidelis É só esperar ele me ligar de volta Porque como ele não vai conseguir entrar No PKJD pra gente jogar e conversar Aí ele vai ter que me ligar No meu celular Na vida real, galera Então a gente tem que esperar Se vocês ouvirem algum barulho de vibração aí É o meu celular tocando Então me avisem Porque eu tô só esperando Ô, ô, Lola Lola Alô, alô, pera Mas eu nem liguei pro Fidelis Como é que eu tô escutando ele? O que ele tá falando? É voz da minha cabeça Voz da minha cabeça Não, é o Fidelis Alô Não é voz da sua cabeça Alô, alô Onde você tá, Fidelis? Eu vim pro PKJD, mano Deu mó confusão, velho Mas como você tá no PKJD Eu não tô te vendo É, então Deu mó confusão Mas eu tô aqui no PKJD Onde você tá? Eu vou tentar Te encontrar Tá bom, então, né Eu vou pro centro da cidade Me encontra lá Se for você mesmo Tá, tá legal Isso não tá parecendo o Fidelis, hein, galera Isso, tem coisa estranha Como é que ele conseguiu entrar no PKJD? Se, se A conta dele Eu não tinha trolado a conta dele Ai, ai Cadê o Fidelis? Vai Pera Jubis, você tá aqui Ó, Jubis Por que você tá com a roupa do Fidelis? Não, é Jubis Não, é por isso que eu tava conseguindo falar com você Ah, Fidelis Você tá na conta da Ju É, tive que entrar na conta dela, mano Tem alguma coisa errada aqui Eu não tô conseguindo entrar na minha conta Aí eu entrei na conta dela E por isso que você me tava me escutando Você tava me ligando? Você tava me ligando? Ah, é Fidelis Aí eu queria jogar com você, né Mas eu fiquei esperando você entrar Achei que você ia entrar na sua conta Então, eu não sei o que aconteceu Eu vou ter que reportar lá Falar com a admin que Eu não tô conseguindo entrar de jeito nenhum Tá falando que minha senha tá incorreta Como se fosse acontecido alguma coisa Como se eu tivesse sido dormido Fidelis, mas é porque aconteceu Vem cá que eu tenho que conversar com você Tá legal Tá meio estranho Ó, vou até te pagar um sorvetinho Robôzinho Vê dois picolés Pra mim e pro meu amigo, por favor Muito obrigado Ó, vou até pagar um picolé pra você Não ficar bravo comigo, Fidelis Como assim? Não, peraí Então O que que foi? Isso tem alguma coisa a ver com isso? É porque Eu tava fazendo um experimento De 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 entrar na conta dos amigos, sabe E eu entrei na sua conta E pra olhar as suas casas e tal Pra poder fazer uma trollagem Só que aí Chegou uma notificação na tela De que eu tava me passando por um hack E como Ah, eles acham que a conta foi invadida por um hack Eles baniram a sua conta Mas não era um hack Era só eu Ah, não Não, não acredito nisso, velho E eu tô mó orgulhoso Porque eles acharam que eu sou um hack Então quer dizer que eu sei hackear muito bem Não, não Mas aí eu perdi a minha conta, cara Você tem noção O tanto de tempo Mais de dois anos jogando naquela conta Pegando figurinha Eita, cara Pegando roupa, gemas, armaduras, casas Meu Deus do céu É, um baita problema, né, Fidelis? Mas esse é um problema que não é meu Não é ser o quê? Você que entrou na minha conta Brincadeira, brincadeira Mas assim é um jeito de recuperar a sua conta Tá, como? Quanto tempo você falou que ficou jogando? Sei lá, mais de dois anos, né? Tá, então sai agora da conta da Ju Cria logo uma conta nova E começa a jogar Porque quanto antes você começar Mais rápido esses dois anos vão passar Pra você recuperar tudo É... Não Não Ué, mas aí Mas assim que eu vou recuperar a minha conta Jogando tudo de novo E as coisas que eu perdi Do Halloween Do Natal Do outro Natal Ah, Fidelis, Halloween, Natal Tem todo ano, Fidelis Você vai repetir Não tem problema, não Mas e do aniversário de um ano de PKXD Do aniversário de dois anos do PKXD Fidelis, aniversário de um ano é o mais... Você lembra do seu aniversário de um ano? Não Então pronto Aniversário de um ano não importa Ninguém lembra do aniversário de um ano Tá vendo? Só importa a partir do terceiro E ano que vem vai ser... Esse ano, na verdade Vai ser o terceiro Então a gente tá perto já, entendeu? Não se preocupa Tá, entendi É... Nossa senhora Que trabalheira Eu acho que é melhor eu parar de jogar então, né? Você vai parar de jogar? Ah, vai ter que ser, né? Não vou fazer tudo de novo, não, velho Não, Fidelis Não para não Não para de jogar não, meu Ah, não dá, velho Não dá É muita coisa pra... Nossa, não dá Não, não, não É muita coisa Não, tá bom, Fidelis Não para, tá bom Eu assumo Era brincadeira Eu só troquei a senha da sua conta mesmo Desculpa Você não foi bonito, não Meu Deus, meu velho Você é louco Nossa Mano Eu tava quase chorando aqui, velho Eu tava vendo Você desinstalando o PK-SD Nunca mais a gente jogando Nossa, eu ia desinstalar agora Nunca mais ia jogar, velho Nunca mais mesmo Nossa, já pensou isso? Tá maluco Agora você só vai precisar me encontrar Porque quando você me encontrar Eu vou te dar a senha da conta nova Fidelis Então adeus Até loguinho Eu vou me esconder Até logo Eu quero ver você achar Eu vou me esconder em secreto E eu não vou falar a senha também Não, volta aqui Eu não vou sair de perto de você Não vou sair não Então e se eu fizer isso assim Olha Galera Eu despistei o Fidelis Então agora A gente vai começar Uma outra fase da trollagem Que eu nem tinha pensado A gente só vai dar a senha da conta nova Se esse vídeo aqui der muito like Então se você gosta do Fidelis Deixa muito like E se você também Não gosta do Fidelis Quer dizer Se você não quer ver o Fidelis Com a conta dele de volta Pra continuar trollando Deixa o like do mesmo jeito Que depois a gente devolve A conta pra ele Fechou? Enfim Eu espero muito que vocês tenham gostado Não se esquece de clicar no botãozinho Seja membro Pra ajudar a gente Nessas aventuras malucas E é nóis Galera Eu vejo vocês Até a próxima Valeu Falou E tchau